Oi gente, tudo bom com vocês aqui? Quem fala é a Vicky, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, eu quero começar agradecendo, mano, a gente pegou muitas views no último vídeo, né? No primeiro e último vídeo que eu tinha feito sobre Free Fire aqui no canal, sobre highlights do 299 e tudo mais. Começou tudo numa brincadeira que o dono daquele canal é o meu moderador, é o que me ajuda tanto no Discord, me ajuda nas lives, enfim. E eu fiz porque ele morria de vergonha, a gente descobriu que ele tinha um canal, enfim, foi uma zoeira. E eu acabei gostando de ver os highlights e tudo mais, e eu não sabia que vocês iam gostar tanto. Então, muita gente tava me pedindo, foi tanta recomendação que eu resolvi trazer um hoje diferente, que vai ser as melhores jogadas. Hashtag 2, Black King, 444, 444, acho que falei certo, né? Free Fire. Esse é do canal dele mesmo, eu sei que esse cara aqui, ele foi considerado um deus, porque ele jogava no emulador, acho que é isso, né? Eu nunca cheguei a ver highlights dele, como eu falei no último vídeo, eu nunca fui fã de ficar vendo highlights, mitagens, enfim, nunca fui fã, mano. E muita gente perguntou no outro vídeo se eu jogava, eu joguei, eu cheguei a jogar um pouquinho, é, numa época que eu conheci uns amigos meus, a gente jogava, depois eu parei e dropei. Hoje em dia eu jogo, e jogo de vez em quando, quando eu não faço live, ou quando eu termino a live e tô sem sono, aí eu tenho a galerinha no Discord que eles jogam algumas pessoas, a gente se reúne e joga só pela zoeira mesmo. Então, se vocês jogam, vocês é daqui, estão chegando agora, jogam? Se vocês quiserem jogar, enfim, entra no Discord, faz amizade com o pessoal lá, que o pessoal sempre tá jogando quando eu tenho um tempo livre, tá bom? Então a gente vai assistir aqui, é, eu confesso pra vocês que eu conheço ele, sei que ele é considerado um deus, acho que ele foi a pessoa que nunca mostrou o rosto dele, acho que alguma coisa assim, porque meus amigos e meu irmão, inclusive, eram muito fã deles, então, não sei hoje em dia, mas enfim, só falando pra vocês que ele eu conheço de nome, mas nunca cheguei a ver uma jogada dele, vai ser a primeira vez, como eu falei, eu nunca fui fã de ficar vendo, a primeira mitagem, zailades que eu fui ver na minha vida foi que eu assisti no vídeo passado, então se vocês quiserem deixar mais recomendações, só deixar aqui no canal, deixou que a gente vai tá trazendo, tem outros jogadores que eu nem conheço, que eu tava vendo na descrição, na descrição não perdendo os comentários, enfim, fiquem à vontade, lembrando que eu tenho um canal secundário pra geeks, tem um canal de corte das lives, fiquem à vontade pra vocês mandarem lá suas sugestões, tamo junto, bora pro vídeo, no meu Instagram também, tá? Se eu errei alguma coisa, é só vocês me corrigirem, tá? Mas eu queria saber o porquê que ele foi considerado assim, o deus do emulador, que eu já ouvi muito falar sobre isso. Se eu errei alguma coisa, não eu goali, entre a alguns, segura, se eu meetei, Caralho 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 Mano, assim no emulador parece que é tão difícil de jogar Tantos botões, sei lá, mas acho que é você marcar, né, cada um Mano, que foda Eu acho muito massa ficar vendo E eu nem, tipo Eu nunca fui fã de ficar assistindo, velho Isso tá incrível, né Achei que tinha acabado Falou Ih Achei que tinha acabado 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 Achei que tinha acabado